Tem sal, diz pra ele Tem sal Sal 100 quilos É, 100 quilos de sal Vou te jogar lá agora É a Marília do Vovô Neves É um outro nome que o Caio colocou pra mãe É, agora é a Marília do Vovô Neves É, vó, sabia que a minha mãe tá fazendo vídeo agora? Ai, a Marília do Vovô tá me empurrando Empurra pra ele, Gabi Deixa eu ver ele empurrar ela Bota perto dele lá Vamos ver se ele vai empurrar, vó Olha lá, olha lá, olha lá O pézinho dele A cara, a cara dele Deixa a vó e pula